Bem, aqui tá a T2, T4, eu nunca sei, isso aqui é a T, é aquela T4, é de planta T, pra casa, vou pra casa, mas já tenho ideia de como vou achar aquela planta. Nesse mundo onde a inveja é uma M-E-R-D-A, que povo invejoso, né? Esse povo brasileiro aqui pediu pra ser invejoso e abusou, né? É triste, muito triste. É complicado. Sei que é complicado, é complicado. As pessoas às vezes não sabem com quem mexe, né? E elas depois acabam tendo vários problemas na vida e não sabem nem o porquê. A gente tem que rezar pra que Deus proteja os da gente. Porque as pessoas, elas brincam com coisas sérias, né? Elas ficam se achando, se achando, né? E depois não sabem porque tem tantos problemas, né? Os filhos pagam, os netos pagam, os filhos nascem com deficiência, né? Eu não era pra ter tudo contra mim, eu superei todos os obstáculos, só um grande vencedor. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo que eu tenho, Deus me deu. Me deu. Tudo que eu tenho, Deus me deu. Que Deus nos proteja. E continue nos abençoando. Porque nesse universo que vivemos aqui, a gente escuta cada coisa, né? Agora mesmo o restaurante ali, tava ali, tava fazendo uma refeição, ali tinha uma moça comendo, almoçando com um cara ali. Fiquei escutando a conversa, fiquei horrorizado. Horrorizado. Horrorizado a conversa do sujeito pra moça lá, ingênua lá, bobona lá. Não é fácil.